Olá amigos, nós estamos aqui outra vez para fazer outra filmagem rápida do Dream World. Eu estava aqui a moldar isto, tenho minhas mãos na massa, como se chama dizer, estava aqui a moldar isto, ainda não sei bem o que é que isto vai ser, se vai ser um cão, se vai ser um porco, um gato, uma girafa que não é, com certeza. Ela ainda não está pronta, estava aqui a volta das minhas moldagens, e é verdade, hoje eu trago aqui mais quatro blocos, então trago este aqui, este aqui do Alc, também, já estão feitos, já estão imprenizados, trago este aqui da Guerra do Senhor dos Anéis, do Hobbie, é verdade, e trago este aqui do Hunger Games, uma série que ficou muito famosa, é verdade, é, Andy Games ficou muito famosa, pois é, e é assim, eu estava aqui a ver aqui uns palitos que eu tenho por aqui, então estava a ver que eu comprei, mas eles não são grande coisa, são bastante fracos, a gente chega aqui, pega no palito, ó, parte-o logo, mesmo que sejam dois, mesmo que sejam dois, parte-se logo. Mesmo que sejam quatro ou cinco, né, a gente chega ali, aí está a parte, agora aqui assim, eu juntei cerca de 14 palitos, 14 palitos, né, eu não estou assim com muito jeito, eles estão a fugir das mãos, estes 14 palitos, também, juntos, bem juntinhos, já, um, já oferecem, ou eu sou muito fraco, já oferecem, um, uma certa resistência, não as consigo partir, bom, é verdade, e se eu representasse agora aqui, a partir dos palitos, se eu representasse as forças do mal, e cada um destes palitos representasse a força do bem, digamos assim, assim, se eu fosse a força do mal, e cada um destes palitos aqui representassem os seguidores do Dream World, o que é que acontecia? Nós agora temos cerca de 14 seguidores, estamos muito fracos, mesmo assim já não os conseguia partir, é verdade, quanto mais seguidores nós tivemos mais força vamos tendo, não é, e se juntarmos muito mais, quem vai ficar partido sou eu, com certeza, é verdade, eu hoje estou um bocado triste, estou um bocado triste, porque temos poucos seguidores, não é, eu sei que a maior parte das pessoas que eu sei, que eu, que são meus amigos, são pessoas idosas, praticamente, da minha idade, eu já tenho 70 anos, não é, então a maior parte, muitas delas, digamos assim, nem sequer sabe ir ao Youtube, é verdade, tenho constatado com isso. Bom, agora, também o que me traz contente, é que nós, com estas mensagens para cá e para lá, acabamos por descobrir algumas pessoas idosas que se encontram sozinhas, desamparadas, e com esta troca de mensagens nós conseguimos dar uma certa alegria, um certo otimismo, um certo conforto a estas pessoas, e elas sentiram-se contentes, então, bombardeiam-nos aqui com mensagens, o que é muito bom, se nós, se este projeto conseguisse atingir mais pessoas, melhor mesmo, só o facto de ter atingido, mesmo que fosse uma, já valia a pena começar, é verdade. Amigo, não se esqueça, inscreva-se aqui neste projeto, e vamos ganhando força. Se me perguntarem, afinal de contas, o que é que nós vamos fazer, eu vou-te dizer, sinceramente, não sei, isso é convosco, o projeto não é meu, é nosso, o que vamos fazer depende de todos nós, mas primeiro de tudo temos os seguidores, é verdade, e depois, todos juntos, vamos decidir como e o que fazer, ok? Pronto, bem ágil, até à próxima. Tchau Tchau